Pensei por várias vezes que era o fim. Eu desenvolvia ansiedade na infância. Só que naquela época ninguém sabia que era ansiedade. Nós não ouvíamos falar quase sobre isso. Mais tarde, na adolescência, eu sentia taquicardia. Eu suava de nervoso. Sempre me via diante de dadas situações onde eu passava por momentos assim. Eu ruía as unhas, faltava comer os dedos. Eu era tão estabanada, deixava as coisas caindo das minhas mãos e sempre eu era corrigida com surras e castigos. Me lembro de algumas vezes me jogar no chão e me espremer suando frio e sentindo meu coração bater com tanta força que parecia que eu estava morrendo. Eu sentia medo. Foi então que mais tarde, com os meus 16 anos de idade, eu desenvolvia depressão. Depressão é doença. Tentei suicídio por três vezes. Pessoas depressivas têm muita dificuldade para superar eventos traumáticos ou momentos de estresse. Quem não tem a doença, eventualmente, levanta a sacola de apoio e dá a volta por cima. Não é frescura, não é bobagem. Não fique sem pedir ajuda com tudo o que me aconteceu. Eu acabei me tornando uma pessoa insegura demais. Por isso, eu lhe digo há esperança. Tem uma forma, tem um jeito. Se eu conseguir, você consegue também. Ansiedade, depressão, tem cura. Com tratamento adequado. É possível, sim, você voltar à sua vida normal e feliz. Eu sei que você pode até estar querendo abrir mão da sua vida, como eu tentei e quis também abrir mão da minha própria vida. Mas eu sou prova viva de que você também pode ser curado.